Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar um farfale com brócolis e tomate cereja. Essa receita fica muito gostosa, é fácil de fazer, saudável e ainda fica com visual incrível. O verde do brócolis, o vermelho do tomate, fica tudo muito colorido e muito gostoso. Então beleza, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de brócolis, tomate cereja, alho, pimenta, azeite, sal e pimenta do reino para temperar. Eu vou começar colocando meu brócolis para cozinhar no vapor. Eu vou fazer no vapor porque além de ser muito mais rápido, fica muito mais gostoso. Enquanto o meu brócolis cozinha, aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Então vamos lá. Enquanto isso, eu já vou fatiar o meu alho e cortar os meus tomates cerejas. Vou cortar meus tomates ao meio só. Meu brócolis já está quase pronto, então eu já vou começar a dourar meu alho. Vou colocar azeite aqui na panela e jogar o alho para dar uma douradinha. E para dar uma picânciazinha, eu vou adicionar aqui junto com o meu alho, uma pimentinha bem picadinha. Então eu vou jogar meu brócolis. E agora eu já vou colocar meus tomates também. Vou deixar o brócolis e o tomate dando uma refogada. Enquanto isso, eu já vou colocar meu farfale para cozinhar. Eu acabei de fazer um farfale com massa fresca. E se você quiser ver a receita da massa fresca, clica no card que está aparecendo aqui em cima. E agora eu vou temperar meu brócolis com sal e pimenta do reino. E já era. Está pronto. É só colocar minha massa aqui e servir. E aí é só finalizar com bastante queijo parmesão. Vai ficar bem delicioso. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll para a gente ver, curtir e comentar. Ficou uma delícia. Muito gostoso. O brócolis, o tomatinho, o nosso sabor especial, a picância da pimenta. Ficou tudo muito gostoso. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Eu acho legal, ela gosta do macarrão aí, faz parte.